Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e estou de volta para mais um bloco da aula de língua portuguesa. Estamos estudando sobre textos publicitários, isso mesmo. Na aula anterior, nós estudamos sobre uma campanha, nas aulas anteriores, a campanha de conscientização, não é mesmo? Estudamos também um anúncio, tá? E agora vamos dar continuidade à nossa aula. Antes de irmos para o cartaz, eu quero mostrar aqui algumas imagens, esta imagem e algumas palavrinhas, tá? Então, esta doença, ela está muito presente aqui no nosso estado, na nossa cidade e em vários estados do Brasil, que é a doença mão-pé-boca. Vocês já ouviram falar? Então, esta doença, ela acomete mais as crianças menores de 5 anos. Ela dá coceira no corpo, muitas bolhas feridinhas, tá? Ela causa vômitos, desconfortos, ferida na boca, febre, tá bom? E aí o tratamento, é preciso ir ao médico para tratar esta doença, tá bom? Com antibióticos e a prevenção, você pode estar lavando sempre as mãos para evitar pegar esta doença, tá? Se alimentar bem, limpar sempre os seus brinquedos, tá bom? Para não contagiar outras crianças e também se contaminar, tá bom, crianças? Então, nas aulas anteriores, vocês viram algumas imagens de propaganda, de campanhas de conscientização, viram também anúncios e nestas imagens e nestes textos, tinha algum objeto, estava sendo oferecido algum objeto, estava conscientizando sobre alguma coisa, estava procurando alguma coisa. Então, aqui eu tenho algumas palavras, tá? Que faz parte dos textos que eu mostrei para vocês e eu quero ver se vocês descobrem estas palavras. palavras, vocês estão conseguindo visualizar? Então, esta palavra é chocolate, vocês lembram que tinha um texto que falava sobre o chocolate? Isso mesmo, olha, chocolate, nós falamos chocolate, não é? Mas nós não podemos escrever chocolate com i, chocolate termina com e, tá bom? Então, vou pegar aqui outra palavrinha que tinha nos textos, não é mesmo? Que nós vimos ainda há pouco. E esta palavra, vocês conseguem ler esta palavra? Hambúrguer, vocês viram, não foi? O hambúrguer é a propaganda de um hambúrguer e vocês vão ver novamente, já já, tá bom? Tinha também, tinha também numa propaganda, este salgado aqui, o nome deste salgado, vocês sabem que nome é este? Co-chi-ha, 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 co-chi-ha. Vamos ver que outra palavrinha tem aqui, que estava nos textos que eu mostrei para vocês. Vocês, vocês conseguem ler esta palavra? Vacina, o nome desta palavra é vacina. Eu mostrei no texto de conscientização, não foi? De campanha de conscientização. Aqui também eu tenho A palavra, que palavra é esta, hein? Sorvete, sorvete. Ah, eu gostaria de saber se vocês já conhecem todas as letrinhas do alfabeto. Vocês podem estar dizendo para mim? Então, digam aí na casa de vocês. Que letrinha é esta? S e esta? O e esta? R V E T E Que palavra é esta? Sorvete. Vocês gostam de sorvete? Eu também gosto. Então, eu vou pegar agora outra palavrinha que tinha nos textos publicitários que eu mostrei a vocês nas aulas anteriores. Que palavra é esta, hein? O que que tinha em cima da moto? Naquela propaganda? Era a propaganda de açaí. Açaí. Vocês gostam de tomar açaí? É uma delícia, não é? Então, digam aí para mim quais são as letrinhas da palavra açaí. A C C Cedilha A I E um acento agudo no I. Açaí. Inicia com a letra A e termina com a letra I. Muito bem. Açaí. Temos aqui a última palavrinha com o nome de produtos ou alimentos que estavam sendo vendidos, tá? Nos textos que eu mostrei a vocês. Que palavra é esta, hein? Que nome é este? Morango. Morango. Morango é nome de quê? É de animal? É de brinquedo? É de fruta? Morango é nome de fruta. E qual é a cor do morango? Vermelho, não é mesmo? Vocês viram aquela propaganda com o moranguinho? Vermelho. Quais são as letrinhas da palavra morango? Digam aí para mim. Vamos lá. A, M, O, R, A, N, G, O. Morango. Morango inicia com a letra A, M, o M de Márcia. E termina com a letra O. Muito bem. Então, agora, nós vamos para o nosso cartaz. Nós vamos conhecer outro gênero textual que faz parte, fazem parte dos textos publicitários. Assim como a campanha de conscientização, o anúncio. Nós vamos estudar agora uma propaganda. Isso mesmo. E o que vocês estão vendo nesta propaganda? Um hambúrguer, não é mesmo? Vocês gostam de hambúrguer? Eu gosto. Então, o que vocês estão vendo aí? Esse hambúrguer, ele é um hambúrguer pequeno? É um hambúrguer grande? É um hambúrguer bem grande, não é mesmo? E por que será que eles colocaram uma foto de um hambúrguer bem grande? Para chamar a atenção do leitor. Para que o leitor olhe. Nossa, chega, deu água na boca. Não é de ver um hambúrguer tão grande. Então, chama a atenção. E na propaganda aqui tem uma frase. Ela está com a letra bastão, toda maiúscula aqui. Que diz aqui. Do tamanho da sua. Aí embaixo está com a letra cursiva. Do tamanho da sua. Fome. Por que quem escreveu a propaganda? O autor da propaganda escreveu isso? Do tamanho da sua fome? Porque, geralmente, quando a gente está com fome, a gente fica com muita fome, não é mesmo? Então, ele colocou um hambúrguer bem grande e disse que é do tamanho da sua fome. Ou seja, bem grande. Para convencer o leitor. O autor, ele tenta convencer o leitor de todas as maneiras para que o leitor compre. Para quem está vendo, compre o produto dele, não é mesmo? Eles apelam para conseguir vender o produto. Para o produto se tornar atraente. Está atrativo. Está bom? Então, aqui vocês estão vendo que o hambúrguer é enorme. Não é? Então, quando a gente olha para um hambúrguer desse, o que a gente sente? Vontade de comer. Isso mesmo. Dá água na boca. Muito bem, crianças. Então, aqui é uma propaganda. E para quem este texto foi escrito? Para as pessoas, não é mesmo? Para todas as pessoas. Ele foi escrito com o intuito de vender. Não é mesmo? Com o intuito de convencer quem está vendo a comprar o hambúrguer. E onde nós encontramos este texto? Onde nós podemos encontrar aqui esta propaganda? No rádio, na TV, no jornal. Não é mesmo? No outdoor. Na frente do lanche. Na pintura do lanche. Às vezes, coloca um hambúrguer bem grande para chamar a atenção. Não é mesmo? Então, crianças. Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós estudamos sobre os textos publicitários que são veiculados na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas. Não é mesmo? Em alt-doss. Às vezes, tem plaquinha na frente da casa. Não é mesmo? Vende-se, aluga-se. Então, em todos os lugares, eles fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Não é mesmo? Nós aprofundamos o conhecimento, nós estudamos sobre uma campanha de vacinação, que é uma campanha de conscientização, conscientizando sobre a importância da vacina, não é? Nós temos que tomar a vacina para evitar doenças. Nós também estudamos um anúncio, não é? O anúncio do gatinho que estava, que está perdido, que se perdeu do dono, foi embora e não soube voltar, não é? Nós estudamos também uma propagão, a propaganda de que mesmo? De um hambúrguer. Isso mesmo. E vocês viram que todos esses gêneros, anúncio, campanha de conscientização, propaganda, todos eles fazem parte da nossa vida. E é por isso que é importante estudar esses textos, tá bom, crianças? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de língua portuguesa. Espero você na próxima aula. Não esqueçam, se estiverem com dúvida, assistam, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.